Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago um super vídeo pra vocês que é um unboxing e todos os detalhes desse produto aqui que a Kimafun mandou aí pra gente pra testar esse wearless microfone da Kimafun, é um modelo muito bacana, esse carinha aí é o KMG70, tá? E eu vou fazer o teste aqui e mostrar o unboxing desse produto se realmente vale a pena você adquirir pela qualidade desse carinha e também pelo custo que você vai pagar caso você queira comprar um microfone sem fio desse, tá bom? Então já garanto a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Lembrando, se você quiser adquirir esse carinha com o melhor preço, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você conferir mais detalhes diretamente lá do site do AliExpress, tá bom? Então como vocês podem ver aí ó, na câmera da lateral, nós já temos o produto em si, ele tá totalmente lacrado e agora eu vou abrir ele com vocês, beleza? Vamos remover aqui essa parte de plástico, remover aqui pela lateral, que é melhor pra gente desembalar totalmente esse carinha. Ele vem muito bem embalado por sinal, o transporte foi rápido, tá? A importação desse microfone foi bem rápida e ele vem aqui nessa pequena caixa que você abre aqui que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Os detalhes da caixa, gente, não tem nada praticamente, tá? Apenas aqui o modelo do microfone, né? Do microfone sem fio. Aqui abaixo nós temos os detalhes da marca, que é da Kimafun, né? E aqui nós temos o modelo do produto, que é o KMG70. Pra abrir ele, basta que a gente abra essa parte de cima aqui e é só puxar. E como todo produto, pelo menos a maioria dos produtos da Kimafun, eles vêm dentro de uma case. Olha que bacana essa case aqui. Então aqui dentro dessa case, ó, é aonde vem os produtos da Kimafun. Então aqui nós temos padrãozinho a case. Eu vou deixar a caixa aqui de lado pra ficar bacana pra vocês visualizarem aqui. Vou deixá-la bem aqui. Então aqui nós temos o certificado de garantia e também aqui um cartão de agradecimento, né? Por ter adquirido os produtos Kimafun. E aqui temos o manual de instruções em várias linguagens que você pode utilizar. Olha que case bacana, gente. Pra você que quer transportar um microfone sem fio, ele vem com essa case bem legal. Vamos abrir ela aqui pra eu mostrar os detalhes pra vocês. Então aqui, ó, nós temos todos os acessórios que vêm com esse carinha, incluindo aqui um plug P2, P10. Que aí você consegue adaptar esse carinha em mesa de som. Então é um ponto muito bacana. Temos aqui uma espuminha pra colocar na ponta do microfone. Temos aqui também, nesse outro, o microfone. Então nesse carinha ele tem o microfone lapela ou você consegue utilizar também esse carinha aqui como microfone, ó. Ele já tem um microfone aqui na ponta. Esse é o microfone interno dele. Se você quiser conectar o lapela em si, ele já vem com o lapela também. Então esse é um ponto muito importante desse produto, tá? É um ponto bem bacana que você deve levar em consideração quando for adquirir. Beleza? Aqui nós temos esse acessório, né? Que é pra quando você tá em um ambiente com muito vento, você consegue diminuir aí os ruídos com esse acessório aqui. Aqui nós temos um cabo pra carregamento. E um ponto muito bacana da Kimafan é que eles mandam esses cabos personalizados. Então aqui ele tem uma entrada USB-A e aqui ele dá duas saídas tipo C pra gente conseguir carregar os dois ao mesmo tempo. Tanto o transmissor como também o receptor, tá? Eu acho muito, muito bacana a empresa, né? A fabricante, independente da fabricante, se preocupar com essas coisas. Tá pensando realmente na experiência final do usuário, tá bom? Vamos guardar aqui essas coisas que a gente não vai usar. E aqui está, ó. Esse daqui, ele é o dispositivo que vai enviar o sinal do áudio. Então esse aqui você vai prender na sua blusa, que é o dispositivo TX. Aqui na parte de baixo nós temos aqui a entrada pra carregamento tipo C. E esse carinha, gente, é um dispositivo muito bacana e tem um designer muito legal. Pra você que se incomoda um pouco com o tamanho, ele fica um pouco grande, tá? Ó, esse é o lapela da Sony que eu tô utilizando. Se eu fosse utilizar esse aqui pra gravar, ele ficaria mais ou menos dessa forma. Olha a diferença de tamanho. Se você se incomoda com isso, você consegue colocar ele pra dentro. Então coloque essa haste aqui pro lado de fora e o microfone pro lado de dentro, ó. Ele some praticamente aqui na sua blusa, dependendo da cor, né? No caso de a gente estar com a blusa preta, ele não incomoda tanto com o tamanho se ele ficar pro lado de dentro, tá? Gustavo, me incomodo com o tamanho. Utilize esse acessório aqui que eles mandam, tá? Que é o microfone de lapela que eu vou testar também com vocês. Geralmente esse lapela aqui que a Kimafu manda é um lapela muito bacana e eu vou testar com vocês. Gustavo, você vai testar no estúdio? Não, gente, não vou testar aqui no estúdio. Eu vou testar em um ambiente externo. Vou fazer uma gravação pra vocês externa, tá? Pra vocês conseguirem ver aí a qualidade real desse microfone, tá bom? Aí em questão de proteção de ruído e tudo mais, pra você conseguir ter uma experiência bem bacana dele, tá? Então esse é o TX, ó. Ele vem escrito aí Kimafan. E esse outro aqui é o dispositivo que vai aí receber o sinal. E algo muito bacana que eu achei desse carinha é que ele é articulado aqui, ó. Então você consegue movimentar de acordo com o dispositivo que vai fazer a gravação dele, tá? Eu vou fazer uma gravação aqui no estúdio pra vocês conseguirem ver a qualidade, né? Em questão de estúdio. E vou tentar fazer uma gravação externa pra vocês conseguirem ver também como que é a qualidade desse carinha. É praticamente o mesmo formato, porém ele tá escrito aqui que é o RX. Um é TX e o outro é RX, beleza? Aqui não tem muito segredo, gente. Ele vem com essa ponta aqui, ó, que é uma ponta P2. E aí essa ponta você vai conectar aí no seu smartphone, vai conectar aí no seu computador, no seu notebook, na sua mesa de som com o adaptador P10 que eles mandam também. Então não tem muito segredo, tá? Pra você ligar, você vai ficar pressionando aqui o botão power e aí ele vai acender essa luz vermelha e também azul aqui na parte de cima, tá? O outro dispositivo TX é esse aqui, você também vai ficar segurando e ele vai ligar. E dá uma olhada, ó. Quando os dois se conectarem, eles vão apagar aqui alguma das luzes. Então aí você já vai conseguir ver que realmente eles já estão conectados, tá? Eu vou fazer o teste com vocês e já te adianto, a bateria desse carinha dura bastante, gente. Bastante mesmo. Eu vou fazer um teste com vocês através aqui da gravação do computador. Eu vou conectar esse P2 aqui na entrada do computador e vou fazer uma gravação pra vocês conferirem os detalhes aqui de qualidade de áudio. Vou utilizar esse aqui separado, tá? Sozinho. E vou utilizar esse microfone de lapela aqui pra gente testar também nessas duas modalidades, né? Que você tem a opção aqui dentro desse produto daqui, Mafum, tá? É um produto muito bacana, tem cancelamento de ruído. Você vai conseguir ter uma qualidade muito bacana e, na minha opinião, não é um produto absurdamente caro, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês a qualidade desse carinha e aí você vai poder tirar a sua própria conclusão. Lembrando também que esse carinha aqui você consegue adquirir lá pelo AliExpress e o link pra compra tá na descrição desse vídeo, tá bom? Então, esse é o Kimafum. O modelinho que eles enviaram pra gente é o KMG70, que é um modelo muito bacana e é um modelo recém-lançado por eles, tá? Então, fique atento nas promoções. Sempre que o produto é lançado, tem vários cupons de desconto lá no AliExpress. Então, se liga no link da descrição desse vídeo pra você não perder o desconto desse produto. Combinado? Então, agora eu vou lá pro computador, vou virar a câmera aí, vocês vão acompanhar lá no computador. Vou gravar a tela do computador porque eu vou plugar esse carinha lá no PC e vou mostrar pra vocês como ele vai aparecer. E também vou utilizar esse carinha aqui e também o microfone de lapela pra fazer a gravação, tá bom? Pra você que tem interesse em alguns detalhes técnicos desse carinha, eu vou comentar com vocês e são detalhes que o próprio manual ele traz pra gente, tá? Em questão da distância de conexão desse carinha, aqui do transmissor é de 30 a 50 metros e do receptor também 30 a 50 metros, tá bom? O transmissor tem uma bateria aí de 500 mAh e o receptor tem uma bateria de 400 mAh, tá bom? Duração de bateria do transmissor é de 8 horas e do receptor também de 8 horas. Então, tem aí uma quantidade de tempo muito bacana pra você utilizar esse carinha sem precisar carregar. Enquanto precisar carregar, ele vai ter o cabo aqui que você tem duas entradas pra carregamento tipo C em um único cabo, que é um ponto muito bacana. Você vai conseguir carregar os dois aparelhos ao mesmo tempo, tá bom? O tempo de recarga aí pra você recarregar ele é de uma hora, então ele recarrega super rápido pra você voltar a utilizar esse dispositivo. O receptor pesa aí 36 gramas e o transmissor 28 gramas, beleza? Esses são alguns detalhes importantes que eu achei bacana trazer aqui pra vocês. E agora, sem mais delongas, bora lá pro teste de áudio aqui desse microfone. Então, maravilha, pessoal. Já estamos aqui com o nosso Kimafun, tá? Que eu já fiz um unboxing pra vocês e agora a gente tá fazendo o teste com ele. Lembrando, o som que tá vindo aqui, que vocês estão ouvindo, é desse carinha aqui, ó. Não sei se tá estourando ou não, tô falando normal, tá bom? Mas o som que vocês estão ouvindo é desse receptor aqui. Deixa eu remover aqui, ó. Quanto mais perto eu chego, maior a intensidade que vocês ouvem. Afastei, menor a intensidade que vocês ouvem, tá? Então, o microfone fica exatamente aqui nessa posição e a gente consegue plugar o lapela nele, tá bom? Então, agora eu vou fazer a transição desse carinha que você pode prender na sua blusa e vou plugar o lapela que vem junto com o kit, ó. Já coloquei ele aqui na blusa e agora vocês vão conseguir ter uma noção da qualidade de som do lapela. Então, eu vou plugar ele aqui. Ó, pluguei. Então, esse daqui você pode prender na sua calça e o som que você tá ouvindo agora é exatamente desse lapela aqui, ó, tá bom? O lapela que vem junto no kit do KMG70 da Kimafan, beleza? Então, como é que tá a qualidade de áudio? Tá bacana? Não tá? O seu comentário nesse vídeo aqui é muito importante. Comente aqui abaixo. O que você tá achando da qualidade desse carinha? Eu vou fazer o encerramento desse vídeo justamente com esse lapela aqui, tá bom? Pra você ter uma noção aí de como é a qualidade. Já dá pra você ter uma bela de uma noção. E lembrando, o link pra compra desse produto tá na descrição desse vídeo com o melhor preço. É a melhor oferta pra você. Eu sou o Gustavo Alonso. Um grande abraço pra você. Até a próxima. Falou, fui!